E aí 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 Oh, eu não vou. 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 Pantai de Bali é lindo. Ui. Ui. Pantai yang indah-indah. Masti, masti. Pantai. Dianna of Gat. Pantai. Masti. Oh, eu não vou. Masti, rápido. Enfim. o 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